Gente, entrando aqui eu achei essa loja de chocolate Gente, é muito lindo, eu vou mostrar pra vocês lá dentro Música Agora eu vou provar aqui o chocolate quente dessa loja Opa, esse aqui é com conhaque, né? Hum, gente, que delícia Muito bom, muito saboroso E com a medida certa de conhaque Eu adorei, gente E agora eu vou experimentar também com chantilly E agora eu vou experimentar o chocolate quente com chantilly, gente O outro eu já adorei, imagina esse Hum, perfeito, gente, amei E agora eu vou experimentar